Boa noite a todos Saibam que estou muito feliz Só de ver meu povo Comigo aqui realizando O que esperei por tantos anos Do jeito que eu sempre quis Quem tá comigo na alegria ou na sofrência Quem tava lá quando eu achei ter fracassado Quem falou mal coloca a mão na consciência E muito obrigado Quem acredita que é apenas o começo De um recomeço que eu plantei no meu passado Conhece a história, tá ligado que eu mereço Ser abençoado Pode bater no peito e dizer Esse sonho é meu Hoje é dia de comemorar A vontade de Deus Quero ver todo mundo gritar Pra quem não acredita escutar A favela venceu Venceu, venceu Pode bater no peito e dizer Esse sonho é meu Hoje é dia de comemorar A vontade de Deus Quero ver todo mundo gritar Pra quem não acredita escutar Pra quem não acredita escutar A favela venceu Quem tá comigo na alegria ou na sofrência Quem tava lá quando eu achei ter fracassado Quem falou mal coloca a mão na consciência E muito obrigado Quem acredita que é apenas o começo De um recomeço que eu plantei no meu passado Conhece a história Conhece a história, tá ligado que eu mereço Ser abençoado Pode bater no peito e dizer Esse sonho é meu Hoje é dia de comemorar A vontade de Deus Quero ver todo mundo gritar Pra quem não acredita escutar A favela venceu 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 Pode bater no peito e dizer Esse sonho é meu Esse sonho é meu Hoje é dia de comemorar A vontade de Deus Quero ver todo mundo gritar Pra quem não acredita escutar A favela venceu A favela venceu A favela venceu Legenda Adriana Zanotto